A equipe da Rotam nesta quarta-feira na PR-281 entre os municípios de São João e São Jorge do Oeste, após acompanhamento tático, é que abordou esta Fiat Strada nas proximidades da linha Floresta. O condutor do carro conseguiu fugir e não foi localizado. O Rotam realizava patrulhamento ali na PR-281, quando avistou um veículo em atitude suspeita, a equipe optou por realizar a abordagem e aí iniciou-se um acompanhamento tático. Até que, em certo momento, o indivíduo jogou o carro em área de mata. A minha equipe se aproximou do veículo e fez a constatação de caixas de cigarro de origem ilícita. Diante do fato, o veículo e a carga de cigarro foram apreendidas. O condutor do veículo se evadiu na área de mata e não foi possível localizá-lo. O veículo foi levado até o Pelotão da Polícia Militar de São João, onde foi feito o boletim de ocorrência. Foram apreendidas aproximadamente 23 caixas de cigarros.